A EZTEC sempre inovando nos seus lançamentos. E quando a gente ouve falar em high living, você imagina o seguinte. Bom, vamos falar em alturas e lazer. É isso mesmo. Olha, o Air Brooklyn é um empreendimento de categoria internacional com arte e design by Carlos Roth, que é um arquiteto mundialmente reconhecido. E esse projeto, você consegue ver a cidade de São Paulo, a ponte estalhada, que é o cartão postal da cidade, a mais de 100 metros de altura, Yuri. Sabe o que é bacana? A vista que você tem aqui e a valorização a 200 metros do metrô Brooklyn. Bom ponto você falar sobre isso. Por quê? Porque também, perto do empreendimento, está o principal polo econômico da cidade hoje, na atualidade. Tem a Berrine, Chucrezaidã e Nações Unidas. As principais multinacionais estão concentradas nessa região, que faz com que esse empreendimento valorize, que você consiga fazer uma alocação, caso você adquira como investimento. E esse projeto, como ele é uma obra de arte, com arte e design internacional, é um projeto que resiste ao tempo. É um projeto que é uma verdadeira obra de arte para a cidade de São Paulo. É, Brooklyn, vamos investir. Você tem unidades de 29 a 81 metros quadrados. Fala um pouquinho do lazer. Vamos lá, o lazer é completíssimo. Além da piscina lá no rooftop, espaço gastronômico, você também tem aqui academia, bairro, companhia atlética e diversos itens de lazer num verdadeiro condomínio. Empreendimento fantástico. Vem conhecer na central de atendimento, na Dr. Sucrezaidã, rua José Vicente Cavaleiro, a esquina ali da Chacra Santo Antônio. Tem plantão no local, tem também um site para conhecer. É isso, meizetec.com.br. E tem decorados para você conhecer. 3135-5160. Air Brooklyn.